Estamos aqui na ABB, dentro de mais alguns instantes, vai haver a apresentação de um bomba boi, na bachada Sutaque Paneirões, para comemorar o 28º Campeonato Brasileiro de Siluca, que está sendo realizado aqui em São Luís do Maranhão. Imagens exclusivas do SJ Notícias. Enquanto isso, vamos conversar com essa rapaziada maravilhosa. Você é de onde? Paraná. Paraná. Você veio competir aqui em São Luís. Isso. E aí? E aí, fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar, o seu nome é? Gabriel. Gabriel, terceiro lugar. Sub-21. Certo. E você? Fala, Gabriel. Só acompanhando aqui o Gabriel. Então, foca aqui no terceiro lugar, na categoria Sub-20. Legal. Sub-21. Sub-21. Legal, legal. São Luís, várias apresentações maravilhosas. E daqui a cinco minutinhos, nós estaremos apresentando o Rumo e o Rui União Marciada para vocês, ao vivo, após, para vocês denunciarem, né, dessa brincadeira maravilhosa que é o Rumo e o Rui. Ok. 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 Imagens exclusivas do SJ Notícias Aqui na AABB São Luís Momento em que está sendo feita a comemoração Do 28º Campeonato Brasileiro de Simul A gente vai recorrer as imagens aqui Vamos tentar conversar aqui com alguém Só com essa figura ilustre Boa noite, seu nome? Sadala do Rio de Janeiro Sadala, você está participando do Campeonato Brasileiro Comissão de Arbitragem Comissão de Arbitragem Na sua análise como hábito, o Campeonato Brasileiro de Simul Aqui em São Luís foi realizado dentro do padrão E aqui foi arrojado Em relação a arrojada por parte do futebol e seus colaboradores Combinando a amelhante participação do Campeão do Povo Britânico Chamado Tim White Então foi uma coisa Foi um extra classe que se apresentou para nós no Brasil Pela primeira vez que se apresentou no Brasil Tim White Campeão do Povo Fiquei maravilhado pela recolhida de todos vocês Como atleta e como dirigente da coordenação também Só tenho a agradecer Com essa festa aqui E hoje é um dos maiores cantadores do Estado da Baixada E espero poder dizer O melhor Vim do lado Tudo foi o União da Baixada União da Baixada É o gigante da Baixada É o melhor Para o Maranhão Vamos acompanhar então A apresentação do Fui União da Baixada E o mestre Raimundinho Com vocês Abundinho Vai começar o show Do Poio União da Baixada Cor do Maranhão Vai começar o show Do Poio União da Baixada Cor do Maranhão E eu vou fazer bonito Pra este povo ver Nós vamos dançar o gol Até amanhecer São João que a mandou reunir É hora de aparecer Eu vou fazer bonito Pra este povo ver Nós vamos dançar o gol Até amanhecer São João que a mandou reunir É hora de aparecer É hora de aparecer É hora de aparecer É hora de aparecer Pra este jogo Até amanhecer A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Que foi realizado aqui em São Luís do Maranhão. Morena, vem ver. Quem chegou no seu terreiro, vim trazer esta lourada. Morena, vem ver. Quem chegou no seu terreiro, vim trazer esta lourada. Primeiro, xingar o fio, dando ordem de chocar. Juntinho, quero-te a sua mão, a mão no seu arco a decorar. Mas lá atrás vem o núcleo Na frente da batera Nós fica perto do pãozinho Só dando choque do ar Tem gente querendo saber como é o nome do mundo Este é o meu mundo achar Primeiro chega, meuzinho Tendo ordem de chegar Juntinho deles casou Com sua palha dourada Mas lá atrás vem o núcleo Na frente da batera Nós fica perto do pãozinho Só dando choque do ar Tem gente querendo saber como é o nome do mundo Este é o meu mundo achar E aí Amém. 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 Amém.